Opa! Salve, salve, meus amores! Tudo bem com vocês? Tropa, eu vou trazer aqui a versão aí, tá? Do Gringo XP, tropa Gringo XP aí pra vocês aí entrando em ranqueada, tá? Entrando em CS, vou jogar uma partida aqui na clássica mesmo, que não tive tempo, tô meio ocupada, tá bom, meus amores? Mas vou mostrar pra vocês algumas funções aqui do mod, tá? Joguei duas partidas, joguei uma clássica, tá? Pra mostrar a função aí do Unkill, do Drive Skill, do Fly Carro, do Teleporte Carro, tá bom? Do Cair Sem Dano, tá bom? Como ativar, que hora ativar. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, esse vídeo vai ser um pouco aí, tá? Demorado, mas eu espero que vocês entendam aí as funções do mod na versão 58, tá bom, meus amores? Eu aconselho vocês a ativarem tudo, tá? Antes de começar a partida, aí eu mostro o iFob, tá? O Speed eu deixo sempre no 1, no máximo, no 2 e o Pular eu deixo sempre no 2, de patroa. Porque no 3 ele fica bugando. Aí, entro na partida, ativem aí os 100 paraquedas. Primeiro ativo a função, já matei um aí no paraquedas, como vocês podem ver. E o Cair, né, sem dano. Ponga, 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 Ponga Ponga Ponga, Ponga 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 P E a novinha vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E a novinha vai Vem, 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 tá tudo escuro, os vicinho não entende nada Só, só escuta o gemido, o barulho tá colocado Música Eu já sou... Bom cá, bom cá, bom cá, bom cá Ponga 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 O que se eu amol a se vira Ponga 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 Ah, 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 ah